Música Bem vindos ao Cozinhando Comorete Hoje nós vamos fazer uma cremosa, uma deliciosa receita Nós vamos fazer um escondidinho de carne seca Lembra daquela receita que nós fizemos no passado De maturação de carne de sol? É com essa carne de sol que nós vamos fazer essa receita de hoje Vamos lá? Então pessoal, iniciando a nossa receita Nós vamos primeiramente colocar azeite na panela já pré-aquecida E vamos colocar uma cebola picada Para essa cebola refogar Aqui nós vamos deixá-la refogando durante 3 minutinhos E voltamos com a nossa receita Então pessoal, após deixar 3 minutinhos a nossa cebola refogando Você pode ver, pode observar que ela está mais transparente Então ela já está bem refogada E ela será utilizada como camada do nosso escondidinho Agora nós vamos desligar o fogo E reservar essa cebola, ok? Então pessoal, agora vamos preparar o nosso creme do nosso escondidinho Primeiramente nós vamos colocar azeite Na nossa panela E vamos colocar também Mandioca Essa mandioca Eu já cozinhei Já bati ao liquidificador Então ela está bem cremosa já, olha É essa que nós vamos utilizar para o nosso creme Então nós vamos colocar ele, refogá-lo rapidinho em azeite Para dar aquele sabor especial em nossa receita Podemos abaixar o fogo Porque eu não quero que ela frite Que aí fique uma massa dura É simplesmente para absorver o sabor do azeite Ok? Então vamos lá Vamos misturar bem Para homogeneizar a nossa massa Nosso creme Olha pessoal Que maravilha Podem ver que eu bati no liquidificador Mas deixei alguns pedacinhos de mandioca Já podemos acrescentar o nosso segundo ingrediente Que é o creme de leite Aqui nós estamos utilizando 200 gramas de creme de leite de caixinha Ok? Aí aqui agora nós vamos misturar bem Para ficar um creme bem homogêneo Aí nós voltamos quando ele estiver no ponto Então pessoal Nosso creme ele já está bem consistente Observem Agora nós vamos acrescentar sal O sal O sal aqui nós vamos colocar sal a gosto Tá pessoal? Aí depende do sabor Do tempero que cada um queira E vamos acrescentar também Pimenta do reino Moída E também para dar um sabor especial Nós vamos estar utilizando Orégano fresco Que aqui em casa eu tenho uma hortinha E tenho algumas especiarias Agora vamos misturar bem Para que os sabores dos temperos Penetrem no nosso creme Olha pessoal que maravilha Eu não quero um creme muito duro Porque Fica muito ruim você comer um escondidinho Duro Aquela massa pesada Então por isso ela vai ficar mais cremosa Do jeito que está aqui Agora nós vamos desligar o fogo E reservar o nosso creme também Ok? E vamos com o nosso recheio agora Então pessoal Agora nós vamos preparar o recheio Do nosso escondidinho Para isso nós vamos utilizar Azeite Nesse azeite Nós vamos acrescentar Três dentes de alho Picadinho Já deu aquele chiadinho Maravilhoso Vamos abaixar o nosso fogo Já está dourando Podemos colocar Aqui eu estou utilizando Uma pimentinha dedo de moça Sem semente Se você quiser ela Com tempero Com ardor maiorzinho Você deixa a semente Mas aqui eu não quero Muito picante Já Aqui nós vamos tirar A panela do fogo Um pouquinho E vamos acrescentar O nosso alecrim Que também É da nossa hortinha Que esse alecrim Vai dar um sabor especial Em nosso recheio Olha pessoal Aqui nós já vamos acrescentar A nossa carne Essa carne É a carne de sol Que nós já preparamos Em um vídeo anterior E que Nós Picamos ela Bem picadinho E colocamos para cozinhar Durante 30 minutos E ficou espetacular A nossa carne Agora nós vamos misturar Bem Que é só para dar uma Refogada Para o alho Para ela pegar o sabor Do alho Do alecrim E o da pimentinha Ok pessoal Aqui nós não vamos Deixar ela Muito molhada Por quê? Porque No escudidinho Que já é muito cremoso Já vai dar aquele Cheat Especial Junto com a cebola Que já está Cramelizada Bem passadinha Bem refogadinha Olha pessoal Que maravilha Observem O alho Torradinho No meio da carne A pimentinha Um tom vermelhado E o licrim Um aroma Espetacular Agora Depois de refogada A carne Nós vamos acrescentar Uma pimentinha Do reino E nós vamos Provar Essa carne Pessoal Para ver se vai precisar De algum Acerto do sal Não precisa O ponto do sal Está maravilhoso O sabor do alecrim Maravilhoso Um ardor Bem suave Da pimenta Então está No ponto A nossa carne Agora vamos Reservar E voltaremos Montando O nosso escudidinho Então pessoal Aqui nós já temos O nosso preparo Para o nosso escudidinho Nós temos O creme A cebola Anteriormente eu tinha falado Que era caramelizada Não é caramelizada Ela é só Refogada E bem transparente A nossa carne de sol Já refogada Com alecrim Alho Pimenta do reino Não foi necessário Acrescentar sal E aqui nós temos O nosso Acabamento Da nossa escudidinho Que vai ser Mussarela E tomate cereja Ok Então vamos lá Vamos pegar Uma quantidade Razoável De creme Para fazer A primeira Camada Do nosso Escudidinho Aqui é uma camada Bem fina De escudidinho Do creme Aqui a gente espalha Bem Vai ficar Um espetáculo Pessoal Aqui está bom Já de creme Aqui agora A gente só Espalha Bem Aqui já está bom Agora a gente vem Com uma camada De cebola Porque vai ser Uma explosão De sabores A cebola A carne De sol E o creme De mandioca Vai ser Espetacular Aqui nós vamos Colocar toda A cebola Olha pessoal Está um aroma Maravilhoso Imaginem O sabor Olha pessoal Que maravilha Já está toda a cebola Observem Como ela está Brilhante Por causa do azeite Que o azeite Dá um sabor Todo especial Vamos aproveitar Toda a cebola Que está na Nossa panela Agora pessoal Nós vamos acrescentar A carne Aqui nós vamos Colocar Toda a carne Eu vou pegar Eu vou pegar A panela E vou acrescentar Toda a carne Em nossa receita Aqui eu vou acrescentar Toda Para adiantar O nosso vídeo Que aroma Espetacular Que maravilha Agora vamos espalhar Bem Olha aí pessoal Uma camada Maravilhosa De carne Vamos tirar Todas as panelas Para melhorar O nosso visual E agora Vamos acrescentar Todo o creme Sobre A carne Agora É o detalhe Vamos colocar Toda E depois Nós vamos Espalhar O creme Olha como ele ficou Maravilhoso Olha pessoal Agora Nós vamos Espalhar Bem O nosso creme O creme de leite Dá uma consistência Maravilhosa Na receita Olha pessoal Aqui nós estamos Utilizando 400 gramas De mandioca Cozidinha Uma mandioca Sem linha Quando eu estava Cozinhando Descascando A mandioca Aí eu já aproveitei Tirei toda a linha Dela Não esperei Cozinhar Para depois Tirar a linha Dá uma facilidade A mais Olha pessoal Que maravilha Agora Finalizamos A camada Do escudinho Com creme Agora nós vamos Acrescentar Mussarela Aqui nós estamos Utilizando 100 gramas De mussarela Vamos fazer Uma camada De mussarela Que essa mussarela Ela vai Derreter Vai dar Uma gratinada E vai Ficar Um espetáculo Em nossa receita Olha pessoal Que maravilha E com um toque Final Em nossa receita Nós vamos Fazer um enfeite Com tomatinhos Cereja Aqui nós vamos Colocar Uma estrela No meio Da nossa Da nossa receita E vamos Colocar Metade De tomatinhos Sobre O nosso creme Olha pessoal Que maravilha Que maravilha Pessoal Agora No forno Já pré-aquecido A 180 graus Nós vamos Levar Deixá-lo Durante Uns 20 A 30 minutos Assando Na hora Que tiver Bem gratinado A nossa Mussarela Nós voltaremos Mostrando O resultado Na nossa receita Então vamos lá Então pessoal Agora Olha A maravilha Que ficou A nossa receita Bem gratinado O tomate Dando um Espetáculo A parte Na nossa receita Agora Vamos partir O nosso escondidinho Para experimentarmos Vamos Tirar Das laterais Descolando A mussarela Das laterais E vamos Partir Vamos Pegar Uma parte E levar Ao prato Olha pessoal Que maravilha Vamos pegar O restante Da nossa Mussarela O nosso Tomate Cereja Olha Que maravilha Pessoal Agora Pessoal É degustar O nosso Escondidinho Que ficou Fenomenal E um bom Apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Espero que tenham gostado Esse escondidinho Ele é rápido Fácil De fazer É Aquele Para o dia a dia Mesmo Porque o dia a dia Corrido Que a gente leva Ele é ideal Para aquele almoço Rapidinho Ok Fica a nossa dica E não esqueçam De curtir os nossos vídeos Dar um like Lá no nosso canal No facebook No instagram E no twitter Ok Um abraço E até a próxima Tchau